Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, ha 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 Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, ha 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 Pobre Humpty Dumpty, ele está sempre caindo Humpty Dumpty, sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty, sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty, sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty, sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo As rodas do ônibus giram, 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 giram Os limpadores limpam, 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 limpam Os nenéns no ônibus falam, falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade Os nenéns no ônibus choram, 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 choram Choram, choram, choram Os nenéns no ônibus Choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus Desenchiu, desenchiu, desenchiu As mamães no ônibus Desenchiu Pela cidade As rodas do ônibus Giram, 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 giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Nós somos a família dos dedos Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Bebedeiro, bebedeiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos! Você ouviu falar na aranha? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Cinco sapinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de sapinhos pulando na cama Nada de sapinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de sapinhos pulando na cama Nada de sapinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de sapinhos pulando na cama Dois sapinhos pulando na cama Dois sapinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de sapinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Um caiu de cabeça no chão Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de sapinhos pulando na cama Era um desce na cama e o pequenino disse Pra rolar, era pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove! Nove! Eram nove na cama e o pequenino disse Pra rolar, era pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito! Oito! Eram oito na cama e o pequenino disse Pra rolar, era pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete! Sete! Eram sete na cama e o pequenino disse Pra rolar, era pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis! Seis! Eram seis na cama e o pequenino disse Pra rolar, era pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco! Cinco! Eram cinco na cama e o pequenino disse Pra rolar, era pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro! Quatro! Eram quatro na cama e o pequenino disse Pra rolar, era pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três! Três! Eram três na cama e o pequenino disse Pra rolar, era pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois! 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 Eram dois na cama e o pequenino disse Pra rolar, era pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um! Um! Era um na cama e o pequenino disse Boa noite! Seu Mc Donald tinha um sítio Ia 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 E nesse sítio tinha pintinhos Ia 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 Era piu piu aqui, piu piu ali Piu 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 por todo lado Seu Mc Donald tinha um sítio Ia 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 Seu Mc Donald tinha um sítio Ia 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 E nesse sítio tinha cães Ia 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 Era ó ó aqui, ó ó ali Ó ó ó por todo lado Seu Mc Donald tinha um sítio Ia 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 Seu Mc Donald tinha um sítio Ia 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 E nesse sítio tinha porcos Ia 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 Sonic Mox Era ó ó 3 Seu Mc Donald tinha um sítio Ia filmmakers Ia í hover Seu Mc Donald tinha um sítio Iahero E nesse sítio tinha cavalos Era ria aqui, ria ali Ria por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha vacas Era mama aqui, mama ali Mã, mã, mã por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ó Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ó E nesse sítio tinha patos Ia, 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 ó Era qua qua li, qua qua li Qua 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 por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ó Ia, 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 ó Ia, 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 ó